Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa Ai Amigos do Ricardo Niime na internet. É segunda-feira, 12 de dezembro de 2016, trazendo sempre muita cultura, entretenimento e informação para você, as nossas famílias e os nossos amigos. Eu sou Ricardo Niime, idealizador do projeto Ai Amigos pelo audiovisual e apresentador do programa Ai Amigos na internet, que você pode ver no nosso portal iamigos.com.br. Também pode procurar a gente lá nas redes sociais, lá no arroba programa Ai Amigos. E também pode se inscrever no nosso canal de vídeos lá no YouTube. Procure lá programa Ai Amigos. E no programa desta segunda-feira, nós vamos abri-lo falando aí das atrações culturais desta segunda, terça-feira, comecinho de semana, aqui na região de abrangência do programa Ai Amigos com a nossa agenda cultural. A seguir, vamos falar aí de esportes. Vamos falar aí de tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo com a nossa coluna de esportes. E também tem aquela homenagem aos aniversariantes desta segunda-feira com a nossa coluna de rede social. Preparados? Então vou rodar a nossa vinheta de abertura e daqui 35 segundos voltamos em definitivo com o nosso programa Ai Amigos na internet. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A exposição de obras, visões das e mediações de artistas residentes em Campinas continua no muro externo do Sesc Campinas até o dia 29 de dezembro, de terça a sexta-feira, das nove da manhã às oito e meia da noite, aos sábados e domingos, das nove e meia da manhã às seis horas da tarde, com entrada gratuita. A mediação de leitura, para crianças e adultos, com o objetivo de estimular a leitura, continua na biblioteca do Sesc Campinas nesta terça-feira, da uma da tarde às seis da tarde, entrada gratuita, classificação livre. Leituras e reflexões a partir de poesias, contos, causos, crendices e letras de músicas, no encontro literário, na sala de atividades 2 do Sesc Campinas, nesta terça-feira, das duas às cinco horas da tarde, com a entrada gratuita, classificação livre. Veja as outras atrações culturais no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br Agora no programa Ai Amigos, vamos conhecer em tudo o que aconteceu no fim de semana esportivo, com a nossa coluna de esportes. NIMI, assessoria contábil fiscal, oferece esportes. Futebol, brasileirão série A. Os resultados da 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A tiveram os seguintes resultados. O Vitória perdeu no Barradão para o Palmeiras por 2 a 1. Fluminense e Internacional ficaram no empate em 1 a 1. No Pacaembu, o São Paulo goleou o Santa Cruz por 5 a 0. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o América Mineiro por 1 a 0. No Mineirão, Cruzeiro 3, Corinthians 2. Na Arena do Grêmio, o Botafogo venceu o time da casa por 1 a 0. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Flamengo ficaram no empate em 0 a 0. O jogo da Chapecoense Atlético Mineiro teve o WO Dupla em virtude da tragédia com a equipe catarinense. No Moisés Ucarelli, em Campinas, a Ponte Preta se despediu de 2016 com uma boa vitória sobre o Curitiba por 2 a 0. E na Ilha do Retiro, o Esporte Recife venceu o Figueirense por 2 a 0. Classificação final do Brasileirão 2016. Primeiro, campeão Palmeiras com 80 pontos. Segundo, ficou o Santos com 71. Terceiro, o Flamengo também com 71 pontos. Quarto, o Atlético Mineiro com 62 pontos. Essas quatro equipes garantidas na Taça Libertadores da América 2016, já na fase de grupos. Vão disputar a Pré-Libertadores o quinto colocado Botafogo do Rio com 59 pontos. E o sexto, o Atlético Paranaense com 57 pontos. Ficaram para a Sul-Americana, sétimo Corinthians com 55. Oitavo, a Ponte Preta com 53 pontos. Nono, o Grêmio com 53 também. Décimo, o São Paulo com 52 pontos. Décimo, o Primeiro, a Chapecoense também com 52 pontos. Décimo, o Segundo, o Cruzeiro 51. Décimo, o Terceiro, o Fluminense com 50. E décimo, o Quarto, o Esporte Recife com 47 pontos. Continuam na Série A do ano que vem, o Coritiba em décimo quinto com 46. Décimo, o Sexto, o Vitória com 45. Foram rebaixados o Décimo Sétimo Internacional com 43 pontos. Décimo, oitavo, o Figueirense 37. Décimo, o Nono, o Santa Cruz com 31. E em vigésimo, o América Mineiro com 28 pontos. Esportes foi um oferecimento de NIMI, assessoria contábil e fiscal. Agora no programa, ai amigos, chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos das redes sociais e também dos aplicativos sociais. A homenagem aos aniversariantes desta segunda-feira com a nossa coluna de rede social. Rede social. Música Os parabéns do programa, ai amigos, a aniversariante deste domingo 11 de dezembro de 2016. a minha querida sobrinha Sofia Iuna Petri, da cidade de Piracicaba. Desejamos a você um feliz aniversário, compartilhe com a sua família, os seus amigos e muitas felicidades. Os parabéns do programa Ai Amigos às aniversariantes desta segunda-feira, 12 de dezembro de 2016. Os parabéns vão para a nossa amiga Carol Santos, da cidade de Santa Bárbara do Oeste, e também a Patrícia Duarte, da cidade de Piracicaba. Desejamos a vocês um feliz aniversário, compartilhe com as suas famílias, os seus amigos e muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet, doiamigos.com.br Infelizmente o nosso programa Ai Amigos desta segunda-feira está chegando ao seu final. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua audiência com o nosso programa Ai Amigos na internet. E quero aqui desejar a você, as nossas famílias e os nossos amigos uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana a todos. E conto com todos vocês amanhã com mais um inédito programa Ai Amigos na internet. Muita coragem, é segunda-feira e é vida que segue. Muita coragem, é segunda-feira e é vida que segue. Muita coragem, é segunda-feira e é vida que segue.